Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Como é que vocês estão galera? Todo joia? Segue com nós aí pra ver o que vai ser o vídeo. Olha aí pessoal, pra me arrastar, tá indo que é uma maravilha, graças a Deus. Aí tá só o ouro. Aí me perguntaram se o frete do adubo compensa, né Rui? Ah, eu fiz as contas, ao mesmo tempo com o pavinho vazio você vem carregado, por causa das interdizações das pistas, né? É ao mesmo tempo. Tem o pessoal que saiu lá vazio, cedo. Tá tudo parado ali no Santa Júlia, bora ir a pouco pra ultrapassar o erro. Aí. Cheguei com coisa de 3, 4 horas só na frente, o vazio do carregado. Aí. E agora tem as crateras aqui, ó, reponhado esse material nas crateras, ó. Aí ficou até bom. Pra andar de boa agora, grande a viagem. Aí. Daqui a pouco nós tá no, tá no castelo do sonho. Tem isso dentro lá. Tem lá o rapaz do posto dado lá, ó. Ai, meu Deus. Esqueci o nome agora. Desculpa aí. Ai. Desculpa aí. Desculpa aí. Vamos lá, vamos lá. Bom mesmo agora, se tivesse uma chuva pra solar esse material que eles colocaram, aí ó. Se tivesse uma chuva, eles apertavam aquela firmada, né? Aí. Se tivesse uma batalha e colocasse, ficou bom, agora ficou bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que dá um poeirão, parece que eu tô lá. Olha, pessoal, às vezes falam assim, ó, o painel bate, tá batendo, aperta. Mas, ó, eu já fiz de tudo, né? A escada assim não bate mesmo. Tem caminhão novo aí, ó. Tem um amigo meu, tem um caminhão novo. O painel já tá batendo tudo. O caminhão acho que tem cinco, seis meses de uso aqui, ó. Aí. Aí ele bate, 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 bate. Mas, ó, tá com isso, tem um exemplo, assim, ó. Passei, ó, ó. 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 Na época eu vinha pra cá comprando um truco e aqui tinha um atoleiro, mas um atoleiro. Esse carro velho aqui era uma madeireira, uma serraria. Aí é um povoado, uma vila. E aí, olha, a madeireira era bem aqui ó. É, era bem ali. Aí chamava carro velho. Chama até hoje aqui, carro velho. Agora eu não sei porque tem esse nome aqui. Me passa pergunta difícil. Tchau. Queira! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.